O deputado Rubens Recalcate, delegado aposentado, conversou agora cedo com o repórter e apresentador João de Mendes. O que ele diz sobre esse suposto envolvimento com os brites? Vamos ver? A rede de contatos de Edson Brites parece não ter fim. O assassino do jogador Daniel Correia sempre aparece em fotos e vídeos rodeado de pessoas influentes e também conhecidas. Ele não é o melhor do mundo, mas está entre os dez primeiros. O deputado Rubens Recalcate, uma das figuras públicas de nome forte na capital paranaense, é uma das pessoas que aparece junto com a família Brites em ocasiões festivas. Esta possível ligação de amizade com o assassino foi explicada pelo próprio deputado. Nós temos alguma relação, uma relação praticamente quase de campanha política, quase de política, uma relação porque eu tenho muitos conhecidos naquele bairro de São José, onde ele mora, onde eu participo ativamente ali, na questão política. Essa é a minha relação. O senhor disse que conheceu o Edson na campanha. Ele trabalhou para o senhor na campanha? Não, 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 não. O Edson é uma figura que ele era muito conhecido no bairro e eu conheci ele numa época de campanha por questões políticas. Eu vou na casa de todo mundo, eu conheço muita gente e ele foi uma das pessoas que eu conheci. O senhor é amigo dele? Não. Quando foi o último contato que o senhor teve com ele? Não me recordo. Doutor, manda uma mensagem aqui para a Cris, aniversariante. Cris, minha amiga especial, minha amiga. Essa panela que ficou aqui. Eu suspeito. É um aniversário, é uma festa de aniversário. Eu não posso ficar lá uma pessoa afastada. Eu estava numa festa de aniversário, que era efetivamente o aniversário da mulher do Brites. E eu não posso dizer mais nada a respeito de uma situação dessa. É uma festa normal, como eu participo em inúmeras e inúmeras festas. Eu vou em inúmeros e inúmeros locais aonde as pessoas me chamam. Eu não vejo nenhum motivo de me relacionar ao caso Brites. Nem um motivo eu vejo para isso. Com a investigação da morte do jogador Daniel, novos fatos apareceram. O carro Veloster, de cor preta, usado para carregar a vítima para a morte, pertence a um investigador de polícia civil. O investigador é amigo pessoal de Recalcate. O veículo estava sendo usado por Edson Brites. Afinal, o que o carro de um policial civil estava fazendo nas mãos de um criminoso? Desconheço a situação do carro, não tenho o que comentar a respeito disso. O gauchinho é um policial, trabalhou comigo. A relação que ele tem seria praticamente a mesma relação que eu tenho também. A vida de Edson Brites está sendo investigada a fundo. Lembrando que o assassino do jogador Daniel usava também um celular de uma pessoa morta a tiros anos atrás. A moto de mil cilindradas que Edson ostentava pertence na verdade a um traficante de drogas que está preso na penitenciária de Ipiracuara. Agora a ligação de Brites com policiais civis é um fato novo que passa a ser investigado. Olha, o Rubens Recalcate é a segunda vez que ele tem essa turbulência na imprensa. A primeira foi quando ele e a equipe entraram em confronto com bandidos na região metropolitana e esses bandidos foram mortos. O Gaeco foi investigou e disse que na verdade não foi um confronto, os bandidos já haviam se rendido e o Rubens Recalcate foi lá com a equipe dele e matou esses rapazes. O Gaeco queria que o Rubens Recalcate ficasse atrás das grades porque os bandidos já haviam se rendido. E entre esses bandidos, pessoas que já tinham aí nas costas mais de 20 assassinatos. Bandidos perigosos que escupravam, matavam, roubavam bancos. E o Recalcate acabou com a quadrilha. Naquela época eu lembro muito bem que eu dei a minha opinião. Eu disse que era um exagero do Gaeco prender o delegado porque ele tinha matado uma quadrilha inteira de assaltantes, estupradores, assassinos. Repito, alguns com mais de 20 motes nas costas. Achei na época que era um exagero do Gaeco e continuo confirmando. Se o Rubens Recalcate e a equipe foram lá e exterminaram uma quadrilha, gente, graças a Deus que foi a quadrilha. E não você e não eu. Neste caso de agora, é uma outra situação. Não existe acusação contra ele. O que existe é uma desconfiança por parte da polícia. Por que é que o Rubens Recalcate tinha um envolvimento tão próximo com o Edson Briggs? E aí ele deu todas as explicações dele. E aí E aí E aí